Este ano, mais de 120 mil agricultoras já tiraram documentos como carteira de identidade e de trabalho, de graça. É o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. O repórter Ricardo Carandina tem mais detalhes. Carandina. Pois é, Aline, os mutirões itinerantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário já emitiram este ano mais de 270 mil documentos. E quem vai conversar com a gente é Elisângela Bezerra, lá do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bem, coordenadora, que tipos de documentos são emitidos? Boa noite. Boa noite. Então, os mutirões emitem toda a documentação civil, trabalhista, previdenciária, como carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, alguns documentos de inclusão produtiva, como a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é a DAP, além de carteira de pescadoras, entre outros, de acordo com a realidade de cada estado. Documentos, por exemplo, certidão de nascimento para as crianças também? Também, certidão de nascimento o mutirão emite também. Por que o foco deste mutirão são as mulheres? Porque, historicamente, as mulheres foram as que menos tiveram seus direitos de cidadãs assegurados, tiveram menos acesso às políticas públicas e menos acesso à documentação básica, que é, inclusive, o que garante é acessar as políticas públicas. Então, por isso, o foco é principal nas mulheres. Emite também documentos para homens, mas a prioridade é emissão para as mulheres. A posse desses documentos também garante que essas mulheres tenham acesso a serviços públicos e a direitos? Isso, exatamente. Então, para acessar crédito ou qualquer programa de acesso à inclusão produtiva, elas precisam ter a documentação básica, a carteira de identidade, o CPF, enfim, em algumas situações, carteira de trabalho. Então, isso é o que permite elas acessar outras políticas públicas, né? O mutirão, ele também prevê, por exemplo, a inclusão dessas mulheres no Cadastro Único de Assistência Social do Governo Federal? Sim, sim. Além da emissão de documentos, tem o cadastro no Cade Único, tem o cadastro no Bolsa Família também, que faz parte dos serviços ofertados pelo mutirão. Então, muito obrigado, Elisângela Bezerra, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, pelas informações. E para o ano que vem, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural pretende expandir as atividades na região norte com a compra, com a aquisição de duas embarcações que vão ser usadas no estado do Pará, Aline. Obrigado, Elisângela Bezerra.